Assim não! Fala! Fala contigo! Fala! Implora e chora porque é contigo! Chora implora e critico! Fala! Fala contigo! Acho que é fala com ti! Fala com ti! Fala contigo! Eu adorei! Fala contigo! Espeito! Fala, quanta faca? Sem pesadado! Sofrimento em silêncio Aqueles que nunca mais abraçam Ou beijos que rebentaram com o nosso plazo Último desejo era um tributo triste O bom que amasse é do diabo E da peça dos que acabo com isto Tão fraco e insisto Arrasto-me quando houver alegria Porque sei que mesmo triste Tu te risco e te desabafo ao vento Leva-te a volta, mata-te o teu tempo Para viver de novo a revolta Estica-te e vais-te no mesmo caminho No final toda a gente acaba por acabar sozinho Plantido e renegado porque temo o gatilho Escolho o querido de Deus nosso Senhor Porque não lhe deixa faminto Fodido, quanta droga, decido o teu destino Nem dás conta por onde andas metido Homemzinho, o caralho, estás na corda Bamba com uma rede por baixo, mofim Brita-te a puta, tá pacotinho Tudo que eu fiz, perdi tudo no que ele me diz Sem motivo para ser feliz Vidas e deslizmente, mata ou morra Para quem complicar Sei o que sentes no rosto Sofrimento vai-te matar Portanto, rita, vale a pena tentar Cris, se um gato tivesse chegado lá acima com as putas drogas vim ver, a tropa tava mantida né? Já, távamos todos juntos, o caralho, tá subendo Já, já Encontraste o pleito de castais putas drogas vim ver Tudo que eu sei de cá pra que me sou até hoje, foi merda Amizade, o caralho, até nada Tudo falsidade Tudo merda Tudo palhaçada mesmo Mas já Agora só deseja sorte na puta da vida mesmo Tranquilo Tenho cuidado é com o que ainda tá a fazer a cabeça Tá a avisar, não te esqueça já Vida 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 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri